Música Olá, meu nome é Alvair, eu sou de dança E eu sou Kátia A gente vai ligar com intimidade Para a coreografia da Isé O primeiro movimento que a gente vai fazer Parece um giro de junho O que a gente faz com esse movimento que é importante? Primeiro, o cavaleiro primeiro vai Enquanto a cavaleira vai visando a frente Aqui, para as danas Gente, se vocês tentarem fazer o passo de um modo forró A tendência é que vocês olhem na direção de andar E acabem indo para frente Na verdade, esse passo vocês precisam olhar para o cavaleiro Porque na hora que vocês olharem para o cavaleiro O corpo de vocês vai virar Na hora que o corpo de vocês vai virar A ajuda para vocês irem para trás Então, a movimentação aqui É essa movimentação Que vocês vão passando para trás Mas, para isso, é necessário esse olhar do tórax do cavaleiro Então, na hora de fazer a base O cavaleiro fez a passagem Olha que é o tórax do cavaleiro E volta Porque se não acaba perdendo E por quê? E na hora que abre essa passagem A tendência é essa mesmo A tendência é de ir para frente E a gente perde essa movimentação Então, novamente Mais uma vez direto Olha para o cavaleiro E o passo sai O ângulo do tórax fica E tudo dá certo Ok Olá, pessoal Aqui sou o Alguerro do Doutor de Dança Aqui é a Gabi A gente vai dar uma continuidade Para a aula de Sandro de Gafieira A base da coreografia da Camila Parchando E o Ricardo Oliveira Que movimento que a gente vai fazer, gente? Vai fazer um voadinho Só de um voadinho Cruzar Como que a gente faz isso? Passo a passo Entrei no voadinho E Ele foi Faz passo a passo E a gente sai no voadinho direto Então não vai dar certo Então Traz a dama E entra no voadinho Até aqui A gente já aprendeu Aqui Entrei no voadinho Saindo um pouco ao lado da dama E quando eu saio um pouco ao lado da dama Eu deixo a dama passar pelo meu lado direito Um Dois Três Enquanto eu faço o voadinho Aberto agora Eu vou virando meu tórax para a direita E a dama vai virando o tórax dela Para a direita Direita dela E aí eu vou passar a dama para a minha esquerda Enquanto eu continuo fazendo um voadinho Quem cruza, de novas contas É a dama O cavaleiro vai ficar fazendo voadinho para trás Enquanto eu faço voadinho Eu vou trazendo a dama para o outro lado Então faço para um lado Para o outro Para um lado Para o outro E para voltar Na hora de fazer o puladinho Trago a dama para a minha direção E acabou Então direto Fez puladinho Fez ao lado Entrou no puladinho cruzado E saiu E voltou Ok? Olá, meu nome é Peer Pros e Dança Olá, meu nome é Carol A gente vai fazer uma aula de boleto Baseada na fotografia do Schein Que está aqui em alguns alas O que a gente vai fazer Primeiro, um pouco de vídeo O que a gente vai fazer É um giro, um giro nível O giro é dando Eles chamam aí Volta E volta para trás Eles fazem um giro Outras partes abertas Mas o giro principal é esse Uma abertura Deixa a dama aí E volta Como é que a gente faz isso Passo a passo Fizemos a base Deixa a dama aí E vai para trás Sobe a mão esquerda Levo a dama No sentido de deixar a dama E vai virar E o cabelo passa Na hora de voltar Dá a mão para a dama Abraça E fica na base Então de novo Mais uma vez Abriu Fechou a dama aí Voltou Espera a dama E volta para a base Ok?